Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, estou usando um jaleco branco, meu cabelo é comprido um pouquinho abaixo do ombro e castanho escuro. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Hoje a gente tem a participação do nosso intérprete aqui, o Jonathan, e vamos lá iniciar nossa aula de Ciências do nono ano. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Vamos lá começar a nossa aula de hoje. Antes de tudo, sejam vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos, é um prazer enorme para a gente ter vocês aqui acompanhando as nossas aulas, então muito obrigada por estarem aqui com a gente. E na aula de hoje a gente vai falar sobre, tenho certeza que vocês já viram o tema lá no primeiro slide, né? Então hoje a gente vai falar sobre a descoberta do material genético, por isso que está aí esse gif aí bonitinho no material genético. Então agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é material genético? Qual a importância dele? Onde é que ele está localizado? Quem sabe, quem sabe alguma coisa pode contar aqui para mim no chat, que eu vou voltar para conferir as respostas de vocês. Então, quem não sabe nada sobre material genético, a gente vai aprender nessa aula de hoje. Então, a gente diz que material genético é a molécula que é formada por ácidos nucleicos, que vai codificar os genes. Parece uma coisa bem complicada, né? Mas o material genético, a gente pode resumir dizendo que é uma molécula que está lá dentro das nossas células e que contém todas as nossas informações genéticas. Então, todas as nossas características, elas são determinadas pelos nossos genes, pelo nosso material genético. Antes da gente nascer, quando a gente ainda está se formando lá no útero da nossa mãe, a gente já tem todas as nossas características. O material genético já determinou qual vai ser a cor do nosso olho, a cor da nossa pele, se nosso cabelo vai ser cacheado, se vai ser crespo, se vai ser liso, se a gente vai ter tendência a crescer mais ou crescer menos. Todas essas características já estão lá, determinadas pelo nosso material genético. Por isso que ele é tão importante. E vamos entender o que são esses nucleotídeos, né? Que formam esse material genético. Então, o material genético, ele é formado por uma sequência de nucleotídeos. E nucleotídeo, nada mais é do que esse conjuntinho aqui que eu representei para vocês. Então, o nucleotídeo é formado por uma base que a gente chama de fosfato, está representada aqui por esse círculo vermelho. Aí a gente tem um açúcar ligado a esse fosfato e a gente tem o que a gente chama de base nitrogenada, também ligada a esse açúcar. Então, os nucleotídeos que formam a nossa molécula do DNA, no nosso caso, na nossa molécula do material genético, é formado por essas três coisas. Um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Agora, onde é que a gente encontra esse material genético? Eu já falei, quero ver se vocês prestaram atenção. Nosso material genético, ele está dentro das nossas células. Então, nas células eucarióticas, que é o nosso caso, são as células que têm núcleo, esse material genético está lá dentro desse núcleo. Nas células procarióticas, que não têm núcleo, como é o caso das bactérias, esse material genético, ele vai estar disperso aqui no citoplasma, espalhado. Isso daqui seria um material genético, ele vai estar aí espalhado no citoplasma. E existem dois tipos de material genético. Tem o RNA, que é esse daqui, e a gente tem o DNA, que é esse daqui. Agora, vamos ver o que são essas bases nitrogenadas, porque os nucleotídeos que formam a molécula do material genético são formados por açúcar, fosfato, mais uma base nitrogenada. E o que é essa base nitrogenada? A gente tem, na verdade, cinco bases nitrogenadas, que estão divididas em dois grupos. A gente diz que tem as púricas, que é o caso da adenina, que é representada pela letra A, e da guanina, que é representada pela letra G. E a gente tem as bases que a gente chama de pirimídicas, que são a base de pirimidina, que é a timina, representada pela letra T, a citosina, que é representada pela letra C, e a uracila, que é representada pela letra U. Essas bases nitrogenadas, elas se unem ali nas moléculas, né? Então, a molécula do DNA, ela é formada por aqueles nucleotídeos, e os nucleotídeos, eles se ligam por meio dessas bases nitrogenadas. Cada um tem uma base, e elas fazem uma ponte, uma ligação entre si. Então, a adenina, ela só consegue se ligar com a timina, no DNA. Só que no RNA, não tem timina, tem uracila. Então, a adenina se liga a essa uracila no RNA. A guanina, ela só consegue se ligar à citosina, e a citosina também só consegue se ligar à guanina. Então, a gente sempre vai ter essa relação ali. Vocês vão entender melhor porque isso daí tem a ver com a estrutura lá dessas moléculas. No caso do RNA, só é uma fitazinha, como a gente viu antes. No caso do DNA, são duas fitas, e aqui no meio dessas fitas tem justamente essas bases nitrogenadas ligadas. Agora, vamos entender a diferença entre RNA e DNA. Primeiro, a sigla RNA quer dizer ácido ribonucleico. Se a gente fosse falar no português, seria ARN. A tradução ficaria ARN na sigla. Só que a maioria dessas palavras veio do inglês, vieram do inglês. Então, a gente acaba adotando a mesma sigla de lá, porque lá ficaria ribonucleico ácido. Em inglês é assim, mas aqui no Brasil a gente fala ácido ribonucleico. E o DNA? O que é que significa? A palavrinha DNA, a sigla na verdade, DNA quer dizer ácido desoxirribonucleico. Por isso fica DNA. A mesma coisa, se fosse em português era para ser ADN, mas lá veio do inglês esse termo. Então, fica desoxirribonucleico ácido. Para a gente não ficar falando essas palavras difíceis o tempo todo, a gente bota só a sigla aí. DNA ou então RNA. O RNA, ele tem uma fita simples. É isso daqui, ó. Ele só tem um lado. É como se o RNA só tivesse um ladinho. Então, ele só tem um. É uma fita simples. Já o DNA, não. Ele é uma fita dupla. Tem esse formato que a gente chama de dupla hélice, ó. Tem aqui uma fita que está representada pela cor vermelha e tem a outra fita que está representada pela cor azul. Então, aí já é uma característica bem marcante que define essas duas moléculas. No RNA, a gente não tem aquela base nitrogenada que a gente chama de timina e ela é substituída pela uracila. Lá no DNA não existe a uracila, só existe a timina. E outra diferença é sobre o açúcar. Lembra que os nucleotídeos são formados por fosfato, açúcar e base nitrogenada? No caso do RNA, o açúcar que vai compor aquele nucleotídeo é um açúcar que a gente chama de ribose. No caso do DNA, é um açúcar que a gente chama de desoxirribose. Por isso que tem um nome, ó. Ácido ribonucleico vem de ribose, que é o açúcar que forma essa molécula. E o ácido desoxirribonucleico vem da desoxirribose, que é o açúcar que forma essa molécula. Então, sabendo essas coisas, fica mais fácil para a gente entender e lembrar dos nomes. E tudo isso, a gente só conseguiu saber essas coisas sobre o material genético depois da invenção do microscópio. O microscópio é uma estrutura que hoje a gente utiliza nos laboratórios, nas universidades e hoje a gente tem muito conhecimento, mas há anos atrás a gente não tinha todo esse conhecimento. A partir da criação do microscópio, a gente descobriu a célula, viu que esse material genético está lá dentro da célula e pôde estudar ele melhor. Isso aí só foi possível depois da invenção do microscópio. E justamente por isso eu trouxe um pouquinho dessa história aí do microscópio. O microscópio foi inventado por duas pessoas, né? Foi Zacarias Janssen e o pai dele, o Hans Janssen. Só que naquela época eles não usavam esse microscópio para fins científicos. Eles fabricavam lentes e resolveram ali testar, né? Colocou num pedaço de madeira aquela lente e conseguiu observar algumas coisas ali. Ele não usava para fins científicos, era meio que uma brincadeira ali. Ele queria, tinha curiosidade, queria ver as coisas e fez. E esse microscópio, ele foi melhorado com o tempo. E a primeira pessoa que de fato observou estruturas biológicas, né? Seres vivos no microscópio foi esse outro pesquisador, que é o Anthony Van Levenhoek. Anthony Van Levenhoek começou a pegar a amostra, melhorou aquele microscópio criado por Hans Janssen e Zacarias Janssen e conseguiu colocar algumas amostras ali para observar. Então ele observou a amostra de sangue, amostra de sêmen, fibras musculares. Então ele conseguiu ver essas estruturas microscópicas ali, com o auxílio desse microscópio. Mas quem descobriu a estrutura do DNA? A gente viu quem inventou o DNA, quem observou essas primeiras estruturas biológicas lá no microscópio, mas quem descobriu que existia essa molécula de material genético? Então, hoje na ciência, a gente atribui a descoberta do material genético a esses três pesquisadores, que é o Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins. Esses três pesquisadores, na época, eles estavam disputando entre si. Maurice Wilkins, ele fazia parte de um laboratório e Francis Crick e James Watson faziam parte de outro laboratório. Então, no início, eles estavam disputando entre si para ver quem ia conseguir primeiro descobrir essa molécula. Eles já sabiam da existência do material genético, mas eles queriam desvendar de fato, conseguir observar a estrutura do que ela era composta. Porque aqueles microscópios que existiam na época não eram tão potentes, a gente não conseguia enxergar com tanta qualidade o que tinha. Sabia que tinha uma estrutura lá dentro do núcleo das células, no caso das células procarióticas. Sabia que os seres vivos passavam características aos seus descendentes e imaginava que era através dessa molécula que estava lá no núcleo das células, mas não sabia como ela era de fato. Então, eles estavam disputando para ver quem ia desvendar esse material genético primeiro. Só que aí, anos depois, eles resolveram juntar os conhecimentos deles, juntar os trabalhos deles e eles conseguiram publicar um trabalho juntos, os três. Então, em 1953, eles conseguiram apresentar para a comunidade científica as descobertas que eles fizeram desse material genético e conseguiram apresentar a estrutura tridimensional do DNA. Conseguiram mostrar para as pessoas que esse DNA ele era formado por uma dupla hélice ali. E esse foi um grande efeito ali na época. Mas, em 1962, eles conseguiram conquistar o prêmio Nobel, que é super importante na área da ciência. Então, esses três pesquisadores, em 1962, conseguiram conquistar esse prêmio justamente pela apresentação dessa estrutura tridimensional do DNA. Só que teve uma treta aí nessa história, rolou aí uma confusão. Por quê? Existia uma mulher que é chamada de Rosalind Franklin. Ela fazia parte do laboratório de Maurice Wilkins. E ela estudava um fenômeno que é chamada de difração através dos raios-x, né? Do raio-x. E, meio que sem querer, ela acabou descobrindo a estrutura do DNA. Ela acabou, nos experimentos que ela fazia, ela acabou tirando uma foto, que foi muito importante, e naquela foto a gente conseguiu observar essa estrutura tridimensional do DNA. Ela não sabia, naquela época, que era o DNA que ela tinha conseguido ver ali. Só que o Maurice Wilkins, que era meio que o chefe dela, ele era o coordenador ali do laboratório, ele já estava fazendo os estudos. E quando ele viu aquela foto da Rosalind Franklin, ele acabou tendo um insight, né? Ele fez, nossa, estou estudando isso há quanto tempo e não consegui ver isso. E parece muito com essa estrutura que ela observou nessa fotografia. Então, o que foi que ele fez? Sem comunicar ela, ele pegou essa foto que ela tirou e mandou para o James Watson e para o Francis Crick. E quando eles receberam essa foto, eles tiveram a certeza que aquilo era a estrutura tridimensional do DNA. Aí é aí que começou toda a confusão. A foto em questão é essa daqui. E a gente consegue ver, ó, a estrutura tridimensional do DNA. O DNA, ele faz aquelas voltinhas, né? Ele não tem aquela dupla fita. E era justamente isso que Rosalind Franklin conseguiu fotografar através da técnica do raio-x. Só que ela não sabia o que era até então. E quando o James Watson e o Francis Crick viram essa foto, eles tiveram certeza que era aquilo. Então, eles pegaram aquela foto da Rosalind Franklin para utilizar, para aprofundar os estudos deles e conseguirem, de fato, mostrar para a comunidade científica como é que era essa estrutura do DNA. Só que o grande problema é que a foto era dela. Ela não sabia que era a estrutura do DNA, mas eles se apropriaram daquela foto dela. Então, eles pegaram aquele conhecimento que ela produziu e publicaram e não colocaram o nome dela. Ela não levou crédito por aquilo. Então, os três meio que pelas costas ficaram com aquele conhecimento que ela produziu. E naquela época, a Rosalind Franklin acabou não tendo nenhum crédito ali. E essa fotografia dela foi considerada o melhor registro dessa estrutura até aquele momento. Então, foi muito importante o que ela fez e ela acabou não sendo reconhecida ali naquele momento. Então, isso aconteceu porque hoje ainda existe muito machismo na ciência. A ciência ainda é predominante de homens. Quando a gente pensa em um cientista, em um pesquisador, dificilmente a gente pensa em uma mulher. A gente costuma imaginar um homem ali vestindo um jaleco, um homem branco na maioria das vezes. E naquela época, lá nos anos, na década de 60, de 50, isso era ainda mais forte. Então, os três pesquisadores que já estavam ali estudando, eles não aceitavam de forma nenhuma que uma mulher tivesse feito aquela descoberta. Então, eles apagaram ela ali naquele momento. Ela tirou aquela foto que foi muito importante e eles não deram crédito a ela. E ela acabou sendo injustiçada, porque eles ganharam o prêmio e ela nem sequer foi reconhecida. E somente nos anos 2000 é que o Wilkes, que era o coordenador do laboratório de Rosalind na época, reconheceu que, sim, aquela foto que ela tirou foi muito importante, que sem aquela foto eles não teriam feito as descobertas que eles fizeram. Mas, na época, eles não deram esse crédito e Rosalind Franklin acabou morrendo anos depois, anos depois que eles ganharam o Nobel. E esse prêmio Nobel não existe prêmio depois que a pessoa morre. Então, ela acabou não sendo reconhecida, de fato, com a premiação. Mas, hoje, a gente sabe que a contribuição dela foi muito grande para a descoberta dessa molécula do DNA. E, sobre isso, eu trouxe um vídeo aqui que fala justamente dessa história de Rosalind Franklin, com James Watson, o Francis Peake e o Wilkes também. Vamos lá, prestar atenção aí. Bem, como prometido, esse vídeo está numa playlist onde falamos sobre mulheres na ciência. E a primeira mulher que vamos falar vai ser sobre Rosalind Franklin. Ela contribuiu muito para o nosso conhecimento sobre estruturas moleculares. Estruturas que não conseguimos ver ao olho nu. Aliás, nem em microscópio conseguimos ver. Mesmo assim, ela conseguiu apresentar essa estrutura para a gente. Em especial, do DNA. E ela nunca foi em vida reconhecida por isso. E é sobre tudo isso que a gente vai falar nos 5 minutos de hoje. Rosalind foi uma britânica que nasceu em 1920. E, aparentemente, era uma pessoa muito curiosa a respeito da natureza. Ela, desde os 15 anos, queria se tornar uma cientista. Mas ela não contou com muito apoio dos seus pais. Eles queriam que ela trabalhasse como assistente social. Ou algo que seria mais voltado para mulheres. Mas, ela se matriculou em ciências naturais em uma universidade de Cambridge. Onde recebeu seu diploma de bacharel aos 21 anos, em 1941. Passado alguns anos, ela se tornou uma das pioneiras na técnica de difração por raio-x. Difração por raio-x? O que é isso? Bem, antes da gente responder, vamos contextualizar o problema. Por exemplo, se a gente tem um objeto. A gente enxerga ele bem nitidamente, certo? Porém, quando a gente vai para o mundo atômico, enxergar as suas moléculas não é uma tarefa tão simples. Na verdade, se enxergássemos o mundo nesse tamanho, a gente veria mais um borrão. Isso porque a luz, ela não consegue nos fornecer uma imagem com alta nitidez de um átomo, já que o átomo é mais ou menos do tamanho do comprimento de onda da luz. A luz, ela caminha como uma onda. Ela é uma vibração no espaço. Então, se ela é uma vibração, ela caminha como uma onda, se ela vai interagir com o objeto, ela não é capaz de fornecer uma informação sobre esse objeto. Não importa quão poderoso seja o microscópio utilizado. Então, tá aí o problema que a Roslind veio resolver. Até 1950, os cientistas já tinham conhecimento do que o DNA era formado, sabendo que ele era composto de moléculas de desoxiripose, desoxiripose, fosfato e as famosas adenina, guanina, citosina e timina. Porém, ninguém sabia como essa estrutura era organizada, como que cada uma dessas moléculas interagiam entre si e se agrupavam para formar, de fato, a estrutura, uma molécula de DNA. Ah, Isaac, eu já vi isso na escola. Quem descobriu essa estrutura do DNA, que ele é dessa forma espiralada, foi Watson e Kirk, certo? É, mais ou menos. Watson e Kirk propuseram a estrutura do DNA, mas por quê? Uma pessoa que trabalhava na mesma área que Roslind, que era colega de laboratório dela, o Wilkins, levou uma fotografia que a Roslind tirou para o Watson e Kirk. Essa fotografia já mostrava as evidências de como era formada a estrutura do DNA. Então, o que ela fez? Ela, com essa técnica de difração de raio-x, ela montou um esquema como esse. Esse tubo aqui de raio-x, ele funciona como uma lâmpada. Uma lâmpada, ela produz luz, só que com uma frequência que a gente enxerga, que nossos olhos detectam e transformam isso em informação para o nosso cérebro. Um tubo de raio-x, no caso, ele produz luz também, só que numa frequência maior, uma frequência onde a gente não enxerga, porém, a vantagem disso é que quando ela interage com partículas pequenas, com átomos, ela se desvia muito mais. Essa luz do raio-x, ela se desvia mais quando interage com átomos. Então, fazendo com que essa luz de raio-x incida em uma molécula de DNA cristalizado, isso faz com que, a partir daí, a luz do raio-x, ela se desvie mais. E depois interaja lá na frente com uma tela. E nessa tela, por conta da interferência construtiva e destrutiva da luz, acaba se formando uma imagem segundo a própria molécula dentro do cristal. Então, após todo esse trabalho, Roslind conseguiu fazer essa fotografia. E essa fotografia consegue trazer muitas informações. Ela não só mostra a estrutura espiralada de um DNA, como mostra que, periodicamente, existe uma ligação entre essas moléculas. E foi justamente em cima disso que o Watson e o Kirk tiveram a comprovação para entender que essas ligações são entre adenina e timina e citosina e guanina. Então, e para que serve saber disso? Bem, sabendo essa estrutura do DNA, a gente consegue entender como que ele se divide e como que ele se replica, armazenando essa mesma informação para as moléculas seguintes. O que eu acredito que seja o fundamento dos seres vivos. E justamente por conta dessa descoberta, que receberam o Nobel de Medicina em 1962, o Watson, Kirk e o Wilkins. Mas espera, e a Roslind nessa história? Roslind faleceu em 1958, aos 37 anos, por conta de um câncer no ovário, provavelmente gerado por conta de sua autoexposição aos raios-x. O Watson e Kirk sequer a mencionaram no artigo. E hoje em dia, pouquíssimo se fala sobre ela. Apesar dela ter contribuído enormemente para a ciência, o que provavelmente deve ter sido a causa da sua morte. Apesar de ter falecido aos 37 anos, Roslind contribui enormemente para nosso conhecimento das estruturas do DNA, do RNA, do carvão mineral, do grafite e dos vírus. Então, gente, essa foi a história aí que rolou sobre toda essa treta científica. E sim, é muito importante que a gente destaque. Muitas vezes as mulheres são apagadas, de fato, né? Tem um apagamento aí na ciência. E é muito bom que a gente saiba, né? Já que muitas vezes nos livros não aparecem, então que a gente vá atrás dessa informação. Agora chegou a hora que eu sei que vocês gostam, vem do outro lado e a gente vai para a nossa atividade. Vamos testar o que a gente aprendeu até aqui. E para isso, eu preciso que vocês peguem lápis, caneta, pode ser uma folha ou caderno de vocês, para vocês anotarem as respostas das questões. Então, vai ser naquele mesmo esquema de sempre. Vai aparecer aí uma questão, vocês vão anotar a resposta que vocês acham que é verdadeira, e depois a gente vai conferir essas respostas e conversar um pouquinho sobre elas. Então, peguem aí o material de vocês para a gente poder começar a brincadeira por aqui. Vamos lá? Primeira pergunta. Os nucleotídeos, que formam a molécula do material genético, são formados basicamente por fosfato, açúcar e base nitrogenada. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? 15 segundos aí para vocês. Acabou o tempo. Vamos lá para a próxima questão. A uracila é a base nitrogenada que está ausente no RNA. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? 20 segundos. Vamos agora para a terceira questão. Timina, uracila e citosina são bases nitrogenadas pirimídicas. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? 15 segundos. Vamos para a última pergunta agora. Rosalind Franklin recebeu o prêmio Nobel em 1962, junto com James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? 15 segundos para vocês. Vamos para a correção agora. Primeira pergunta. Os nucleotídeos que formam a molécula do material genético são formados basicamente por fosfato, açúcar e base nitrogenada. Essa afirmação é verdadeira, é isso mesmo. Os nucleotídeos que se ligam lá na estrutura do DNA, eles são do DNA e do RNA, na verdade, eles são formados por essas três coisas aí mesmo, né? O fosfato, a base nitrogenada e o açúcar. Segunda pergunta. A uracila é a base nitrogenada que está ausente no RNA? Essa afirmação é falsa. A uracila, ela está no RNA. No RNA não tem timina. A timina é que só existe no DNA. Terceira pergunta. Timina, uracila e citosina são bases nitrogenadas pirimídicas, é verdade. Elas são formadas com base em pirimidina. Aí a guanina e a adenina são bases que a gente chama de púricas. E a última pergunta. Rosalind Franklin recebeu o prêmio Nobel em 1962, junto com James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins. Essa afirmação, infelizmente, é falsa. Em 1962, a Rosalind já tinha morrido e ela não foi mencionada no artigo que eles escreveram, apresentando a estrutura tridimensional do DNA. Então, como a gente já conversou, ela foi apagada e infelizmente não teve o seu trabalho reconhecido. Então, gente, eu acho que hoje a gente aprendeu bastante coisa. Agora vocês sabem muito sobre o material genético. Por hoje a gente vai ficar por aqui, né? Eu e você, porque agora vocês vão continuar com os professores de vocês na escola de vocês. Aproveitem esse momento para fazer mais pesquisas sobre esse tema, tirar as dúvidas com os professores, compartilhar esse conhecimento que vocês estão aí construindo com os colegas. Eu vou ficar aqui morrendo de falar de vocês, mas eu sei que a gente se encontra de novo na próxima aula. Então, gente, vou ficar por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho